E sabe aquela sua indecisão Eu vim te dizer que eu já decidi por você E por mim, e por mim, e você fica aqui Esse nosso vai e vem, passou da ponte Eu não vim brigar, já tô de nada pronto E dessa vez eu não vou mais voltar Nem adianta vir me procurar Criei coragem pra fazer o que você não fez Agora é definitivo, a gente virou ex E toda vez que você me traía De cama em cama você me perdia Criei coragem pra fazer o que você não fez Agora é definitivo, a gente virou ex E toda vez que você me traía De cama em cama você me perdia Oh, sorrinha Oh, 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 oh Essa vocês conhecem, eu tenho certeza Vamos juntos no astral, na alegria e na energia Vambora, vambora, vambora Você me dizia que a gente combinava Mas era de um outro alguém que ainda gostava E quem não me deixou Resolveu desistir Me deixar Eu sofri demais porque já tinha um sentimento E por um tempo que fiquei jogado em vento Mas outra pessoa surgiu E então resolvi me arriscar Foi legal Tua amiga A gente foi se conhecer Nada mal Tudo foi se entendendo Percebendo Que ele foi se apaixonando E aí Eu fiquei afundando Mas meu coração não quis Se entregar Quem conhece? Vamos juntos! Geral, geral, geral! Eu vi essa animação E vem com as ondas do mar e em vão E sem querer Eu vi essa coisa que você Eu sou agora Eu vou te entender Será que um dia isso vai passar? Ou será que vai ser sempre assim? Eu esperando por alguém Você não vai voltar E desprezando quem gosta de mim Eu vi essa animação E vem com as ondas do mar e em vão Eu vi essa animação 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 E vem com as ondas do mar e em vão Será que um dia isso vai passar? Ou será que vai ser sempre assim? Eu vi esse dia E aqui a gente combina Gente, vamos juntos Vamos juntos Eu vi que as lágrimas vão e vem Como as ondas do mar Vem e vão E sem querer Eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar? Ou será que vai ser sempre assim? Eu esperando por alguém Você não vai voltar Calma na mão, Gargui Vamos juntos Pode ficar bonito Pode ficar bonito Vamos embora Eu vi que as lágrimas vão e vem Como as ondas do mar Vem e vão E sem querer Eu fiz a mesma coisa que você Mas só agora eu fui entender Será que um dia isso vai passar? Ou será que vai ser sempre assim? Eu esperando por alguém Você não vai voltar Você não vai voltar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus